Fala galera, gostou da TV? Beleza? E tem uma coisa bem triste, porque comigo não tá nada, beleza? Minhas férias estão acabando Sim galera, amanhã é o meu último dia de férias Minhas férias voltam dia 1, né? De agosto E hoje eu vim gravar pra vocês Primeiro dia versus segundo dia de aula Primeiro dia tá super animado E o segundo dia já tá tão animado assim não aí galera Mas galera, vai deixando seu like, se inscreve no canal E siga nas minhas redes sociais Vai lá onde estavam TV Games, Family Plays Tá tudo aqui no link na descrição E roda isso aqui Oba, primeiro dia de aula Tô tão animado Tudo bem que a série acabou, mas tô todo renovado Olha o jeito Yes, só falta mentir o cabelo Tá tudo bem? Tá tudo bem, ó E aí Música 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 Mas galera, dá muitos likes Pra eu ficar muito feliz Por ficar no canal e Fui!